As profissões mais bem pagas no Brasil podem variar ao longo do tempo e dependem de vários fatores, como demanda no mercado, nível de especialização e experiência. No entanto, algumas profissões geralmente têm remunerações mais altas. Aqui estão algumas delas. 1. Médicos e especialistas em saúde. Médicos, cirurgiões, dentistas, especialistas em medicina estética e outras áreas da saúde geralmente têm remunerações elevadas devido à demanda constante por seus serviços e ao longo período de estudo e especialização exigido para essas profissões. 2. Advogados. Profissionais do direito como advogados e juízes também têm potencial de ganhos significativos, especialmente em áreas como direito empresarial, tributário, trabalhista e de propriedade intelectual. A remuneração pode variar com base na especialização 3. Engenheiros. Engenheiros, em especial aqueles com especialização em áreas como engenharia de petróleo, engenharia civil, engenharia de software e engenharia de dados, costumam receber salários atrativos atrativos devido à sua expertise técnica e à demanda por seus serviços em setores específicos. 4. Executivos de alto escalão. Profissionais em cargos de alta gerência e direção de grandes empresas têm a possibilidade de receber salários elevados, além de benefícios e bonificações devido às responsabilidades e à importância estratégica de suas funções. 5. Profissionais de tecnologia da informação. Com o avanço da tecnologia e a transformação digital em várias indústrias, profissionais de TI como engenheiros e software, especialistas em segurança cibernética e arquitetos de dados estão em alta demanda e muitas vezes recebem salários competitivos. 6. Profissionais de finanças. Áreas como finanças, investimentos e consultoria financeira também podem oferecer remunerações atrativas, especialmente para profissionais com formação e experiências sólidas em gestão financeira, análise de investimentos e mercado de capitais. É importante ressaltar que essas são apenas algumas das profissões que podem oferecer altos salários no Brasil. E os rendimentos podem variar dependendo de fatores individuais, como nível de qualificação, experiência, localização geográfica e porte da empresa. 5. Profissões de tecnologia da informação. запascordança.